Governos injustos e gente poderosa que faz o mal. Isso chama-se opressão. Quando vemos o profeta de Deus Amós, ele está indignado, revoltado contra aqueles que resolvem fazer o mal contra os pobres e necessitados, que perdem a sua causa quando são pagos os juízes com prata, com dinheiro, eles vendem o justo por um par de sandália nos julgamentos. É terrível o que nós vemos na descrição do profeta. E a coisa não mudou. Por isso, vamos lutar contra a opressão. Chega de opressão! Chega de opressão!